Sabe aquele foguete que você faz o cara desistir, mano? Vamos, carai! Porra, não desisti, não! Na mão eu tenho... Bruxa, golem... Golem! Ah, tu já jogou de Brawl... Brawl... Brawlhalla... Não conheço esse nome aí, não, mano. Não sei nem o que é isso, nem se é um jogo. Nunca ouvi falar, mano. Primeira vez aí que eu tô vendo essa palavra. Aqui a XB está no mesmo lado da P.E.K.K.A, mano. Já explico pra vocês, exatamente por isso. A gente dá um daninho e a XB tem que mirar na P.E.K.K.A. Pra ela ajudar tudo aí. Nossa, o que foi isso? GG, mano. Ele tem barril de bárbaro, eu sei, né? Não tem muito o que fazer com isso. Mas que foguete foi esse, galera? Que foguete foi... Galera, fala uma palavra que representa esse foguete nessa partida pra vocês aí no chat. Eu quero ver a melhor palavra, mano. Uma palavra que representa esse foguete aí. Fala pra nós. Acho que o maluco já até desistiu, galera. Arthur, meu sonho é ganhar um salve de você. Me deu um salve. Falou, Rafael. Tamo junto, Rafael. Tem que sonhar mais alto, Leandro. Que sonho é esse, mano? Que vocês recebem um salve. Mano, depois desse foguete... Sabe aquele foguete que você faz o cara desistir, mano? Mano, que foguete foi esse, mano? Que foguete foi esse, meu amigo? Fala uma palavra aí. Vapo? Gostei. Isso aqui merece vídeo, galera? Depois desse foguete ele desistiu. Merece ou não merece, mano? Pra mostrar que, mano... 30 segundos de jogo, acabou a partida. Primeira jogada. Ele jogou 3 cartas na partida, acabou. Cagado. Ratão, falou o Eisner. Mano, o foguete... Foguete gostoso. Falou, John Lucas. Valeu, John Lucas. Ô, John Lucas. Que isso, hein, John Lucas? Tirou o escorpião do bolso, amigão? Fala comigo, bebê. Eita, papai. Que isso, John Lucas? Normal você não tá, não. Já foi pior, hein? Implacável. Gostei. Mano, implacável mandou bem. Bora fazer fluir. Bora fazer fluir. Beleza. Beleza. Esse cara gosta de subir. Que a gente ganhou, não é possível, mano. Nossa, tem fire ainda, né, bicho. O gelo vai ser carco no moto, pra porra. O gelo vai ser carco no moto, pra porra. O gelo vai ser carco no moto, pra porra. Não quero isso. Amigo. These f**king thoughts, they are not what I need anymore, I'm about to shut the m*****g tour on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do it, won't speak out, it's about to head out. Podia até batida ali. A gente mais uma, beleza? A gente mais uma. 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 Eu nunca pensei que eu ia ver um golem nessa live. É, mano. Complicado. Eu também não posso falar muito. Vai. Manda bala, Tatão. Agora é a hora. Perigosa. Tatão. É o nome do clã dela. É perigosa, galera. Olha lá. Perigosa. Vamos que vamos. Na mão eu tenho. Na mão eu tenho. Bruxa, golem. 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 Do lado do príncipe. Do lado do príncipe. Isso. Bruxa atrás. Já. Já pode pôr. Assim que você tiver o estilo. O príncipe vai bater na torre. Não vai. Não vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Você tem barril de esqueleto? Ou você tem o que? Morcego? Tem morcego. Tem barril de esqueleto? Dá morcego na tese. Morcego na tese. Barril de esqueleto do lado da bruxa. Clona a porra toda. Agora. Clona. Clona. Não tem elixir, meu filho. Calma. Espera. Clona mais não. Clona mais não. Caralho, mano. Pegou caldo. Que bom, hein? Calma. Agora dá uma enchida. Não tem gole ainda não, né? Só falta uma pra ele. Não falta? Sim, tem máquina e gangue. Calma. Você vai dar gangue na frente e na ponte. Não acredita ou não? Na ponte, na ponte. Beleza. Nossa, que predique. Tem golem? Se tiver atrás. Tem. Golem de trás. Vamos lá. Tá bom, ignora. Agora é a hora, hein, queridão. Ia. Já vai dar tudo errado. Olha, sou benito. Agora, Tati. Bruxa atrás do rei na direção do golem. Bruxa atrás do rei na direção do golem. Vai. Agora é na frente. Demorou muito. Ah, meu Deus. Ó, calma. Dá morceguinho quando for bater ali. Quando for bater, tá. Tá, barril de esquerda. Clona a porra toda. Tá bom. Tá jogando muito. Tô. Tá na hora de usar a máquina também. A máquina vai pegar valor. Qual o nível da sua máquina? Acho que é 11 também. Se ele jogar corredor... Máquina, máquina, máquina. Porque ele vai... Vai rápido. Ah, tá bom. Ganho também. Não ouvi. Travou aqui. Travou aqui. Tá bom. Golem de trás. Olha, eu ia botar na ponte. Não, não. Eu ia botar na ponte. Dava pra ir na ponte. Vai, 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 vai. Tá demorando. Tá liqueando. Ignora. Ignora. Ignora essa... Essa safada aí também. Defende. Conseguim, sei lá. E aí, Tati? Tá pensando... Máquina, máquina. Máquina atrás. Tá, agora beleza. Barril de esqueleto e clona tudo. Clona. Não. Vamos, vamos, vamos. Máquina, máquina, máquina. A máquina colou. Boa, boa. Agora de trás. Olha o corredor. Já prepara alguma coisa. Mossegui na ponte. Mossegui na ponte. Rápido. Demorou muito. Espera ele congelar da gangue. Rápido. Não, era pra esperar. F no chat, galera. F no chat. Não, eu vou jogar... Não, eu vou jogar outra. Eu vou jogar outra. Não, eu vou jogar outra. F no chat. Não. Eu vou jogar outra.